Ai 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 Ívo pronto de um casamento e eu fui lá pra meçum E o compadre Ibaricum Nasceu um guri bem lindo O problema era só um O bar não precisa ser vergonha Seu nome é Cofum Nessa cruz havia a galho Misturada com o xiru Nasceu um gai turuíno Pra tocar no xiru Só ficava um acordeona Sem escutar o zum zum Mas quando ele abria o peito Nasceu o bimberinhex de guibum Bimberinhex de guibibibibum Bimberinhex de guibibibibum Bimberinhex de guibibibibum Esse gaiteiro que é o fã É dos pratos da vacaria E é muito fandango bueno Dancei até vir o dia Tocando e cantando assim Ele arrumava a duria E tanto ouvi-lo cantar Peguei a mesma mania Bimberinhex de guibibibibum Bimberinhex de guibibibibum Bimberinhex de guibibibibibibibum Vem, 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 vem Joãozinho, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu carinho Obrigado porque aqui nós estamos felizes no coração de São Paulo Quero que tu deixasse o teu abraço a todos os fãs e admiradores Esses amigos da gauchada Grande abraço a todos e eu só espero uma coisa Que nas comemorações dos 100 anos de carreira do Gaúcho da Fronteira Nós todos estejamos aqui para comemorar Obrigado João